Eu não gosto nem de fazer cardio. É culpa das xícaras de café que ela toma. Eu tomo muita. Saiu arrebentando vários fios das ruas. Isso aqui é abacate passado, ó. Isso aqui não presta, entendeu? Oi, gente. Tudo bem? Tô aqui em São Paulo. Eu tô com roupa de academia porque eu fui tapeada. Eu achei que eu ia vir passear e tal. É, agora eu tô indo caminhar na Paulista. Eu não sei nem se eu vou levar a minha câmera, né? Porque eu não vou ter onde botar. Aí eu tô tendo que ser fitness até em São Paulo. Mas vamos lá. Tô sendo obrigada. O que foi? Eu tô falando no meu vlog que eu falei que eu achei que eu ia passear, né? Eu tô sendo obrigada a fazer exercício. Vai malhar. Não posso nem levar a câmera pra não ser furtada, né? Não, não vai. Primeiro a gente vai malhar, depois nós vamos passear. Tá bom. Mas tá lindo o conjuntinho. Eu não gosto nem de fazer cardio. Não? Por quê? Porque eu acho chato. Voltei já, gente. Analigada no 220, eu sou na câmera lenta. Aí ela já tá fazendo me botar outra roupa. E a gente vai sair. Ela quer que a gente desça catinguenta pra ir pra o Oscar Freire. A gente vai descer catinguenta. A gente vai descer catinguenta. Tomara que eu não encontre ninguém. A gente vai suar tudo de novo. Nenhuma seguidora. Aí vai suar tudo de novo. Se alguém me encontrar, vocês sabem que não é culpa minha. É ela que não gosta de tomar banho. Eu tomei banho hoje. Você vai tomar banho hoje? Tomei. Então tá, então pronto. Vem cá. A hora que a gente voltar, a gente vai tomar banho. Aí eu vou lavar meu cabelo. É culpa das xícaras de café que ela toma. Eu tomo muita. Gente, tá aqui na Oscar Freire. Eu vou provar esse sorvete aí, ó. Que viralizou na internet. Que é o que tem um peixe. Ela tá pegando ali. A gente colheu de pistache. Mas a gente vai dividir porque eu tô me sentindo cheia. Primeira vez. A gente nunca tinha comido, não. Gente, ó. Aí aqui é takoyaki. Uma massinha doce. É boa. É assim, é gostoso. Mas assim, é extremamente paipado. Vale a pena esperar? Não. Eu acho que eu prefiro o mongo lá de baixo, que é muito melhor. Não é ruim. Mas eu acho que é raipado. Ah. É massinha de cima. É igual essa de baixo? Acho que é, né? Igualzinha. Não tem nada demais. Não tem nada demais. Eu achei que fosse salgada embaixo. Não. Não tem nada demais. É bom, mas não é... Nossa, maravilhoso. É, tem versão com casquinha também de copinho. Mas essa daqui é a mais famosa, que é o peixinho. Oi? É, realmente. Tem o que mais gostoso de peixar. O que eu tenho? O da mongo é muito mais melhor. O da bachou. Verdade. Vamos lá. Vale a pena pela curiosidade. Exatamente. Gente, acabei de tomar banho. A gente chegou da rua, ficou conversando, vendo série. O dia hoje foi bem cansativo. Porque do nada eu resolvi vir pra São Paulo. Em cima da hora. De vez em quando eu venho mesmo pra gravar conteúdos. Tipo, eu parecia em ambientes diferentes pra vocês. É minha cara de morta. E eu vim de ônibus. Quando você viaja de ônibus, as chances de você passar perrengue... Não que de avião não tenha, né? Que de avião tem também. Mas as chances de você passar perrengue aumentam em quê? 60%. O que aconteceu? Cheguei lá na rodoviária. O ônibus atrasou uma hora. Aí eu já fiquei bolada, porque tava um calor do caramba. Eu tenho pressão baixa. E a rodoviária lá perto da minha casa... A rodoviária é de rua. Então não tem um ventinho. Tinha muita gente passando mal esperando o ônibus. Beleza, entramos. Eu não sei se o motorista era novo. Aconteceu alguma coisa. Que o motorista saiu lá da minha cidade. De Nova Iguaçu. E foi lá pra Caxias. E o normal é ele vir de Caxias pra minha cidade. Ou seja, ele voltou. Ele foi de ré no meio do caminho. Todo mundo já bolado. Já atrasou mais a viagem. E nesse meio... No meio do caminho assim... Ele passou em umas ruas que não poderiam passar o ônibus. Porque o ônibus é alto. Saiu arrebentando vários fios das ruas. Com certeza o povo que mora ali ficou sem luz. Porque ele saiu passando, ó... Nem aí. E ele se perdeu. Aí chegou lá em Caxias. Foi pegar mais gente. Ficou uns 40 minutos lá. E eu só pensando, cara... Essa viagem vai render. Pegamos a Dutra. Chegou na Dutra, gente... Sem brincadeira. Umas três horas. Com o trânsito parado. Conclusão. Era pra eu chegar às sete e meia em São Paulo. Cheguei duas horas da manhã. Eu não dormi. Porque tinha uma pessoa na minha direção ouvindo forró no celular alto. E uma pessoa atrás de mim ouvindo o Gustavo Lima. Foi muito cansativo. Eu cheguei aqui morta. Hoje ainda tô bastante cansada. Aí a gente fez a caminhada. Depois a gente voltou. Se arrumou, saiu pra almoçar. Ficamos andando na Oscar Freire. Comemos o sorvete. Eu não fico muito com a câmera na mão quando eu tô na rua. Até que em São Paulo também, né? Porque não é tão seguro assim. Só se eu estiver no lugar fechado. Mas não fizemos muita coisa. E estamos muito cansadas. Aí amanhã eu vou acordar mais cedo. Pra gravar umas coisas. E aí vocês vão acompanhar melhor. Agora eu tô me preparando pra dormir. E olha a hora. Ui. Daqui a pouco dá oito horas. E eu sou capaz de dormir até amanhã. Bom dia, gente. Tô trevendo de fome já. Passei a manhã gravando aqui. Agora eu vou pedir o almoço. Almoço entre aspas. Que eu acho que eu vou pedir o McDonald's. Se estiver aqui perto. E eu vou continuar gravando. Depois eu acho que eu vou gravar testando os produtos aqui da necessaire da minha assessora. Necessaire de milhões. Tem vários produtos importados aqui. Eu não sei se vai ser hoje ou se vai ser amanhã. Não sei o que eu vou fazer. Eu combinei com ela de gravar, tipo, invadindo o banheiro dela. Tem vários produtos aqui que eu não conheço. Ai, tô com muita fome. E eu não tomei café tão tarde. Tomei café? Não, tomei sim. Tomei café. Não. Eu tomei café horas atrás. Que horas tem, gente? 11h30. Vou pedir meu almoço. Nada de dieta. Já perdi. Já pedi. Gente, eu passei horas fazendo babyliss. Já tá saindo, cara. Ah, por favor, né? Aí depois eu vou gravar um outro vídeo que tá faltando. Depois eu vou encontrar minha assessora. Acho que eu vou lá na agência. E aí eu vou mostrando pra vocês. Aqui em São Paulo tá meio calor, hein? Achei que estaria mais frio. Eu sempre erro. A temperatura. Chegou, gente. Juro que dificilmente eu faço isso. De almoçar, sanduíche, lanche de fast food. Mas, cara, me deu vontade, entendeu? Eu sempre como um quarteirão. Engraçado. Vem diferente lá do Rio, isso daí. Armei uma gambiarra aqui pra gravar. Eu não sei se vocês lembram, mas eu fiz um vídeo provando cookies. E eu falei que em São Paulo tinha um lugar que... Tinha um cookie que nenhum outro lugar era igual. Olha só esse daqui, ó. Gente. Tem que esquentar pra comer. Olha isso. É muito gostoso. Tem uns outros lá na cozinha que a Ana comprou. Gente, é delicioso. Eu vou fazer um vídeo testando a durabilidade do batom. Por isso que eu peguei o cookie que eu vou comer. Tô testando esse batom aqui, ó. Da... O Bandekey. E aquele que fica parecendo lá, acabamento em... Englós. Várias marcas lançaram, mas esse daqui as meninas testam comendo coisas. Ah, eu adorei, né? Achei a minha cara esse teste. Aí eu fiz uma gambiarra aqui pra gravar. A luz é muito boa do quarto. O que estraga é a obra. Porque São Paulo sempre tem obra. Então, qualquer lugar que eu tiver pra gravar, eu vou ouvir barulho de obra. Aí eu tenho que ficar pausando. Bom, vou voltar as minhas gravações, que agora parece que parou a bateção. Cheguei aqui no escritório. Não tinha ninguém. Tá todo mundo almoçando pra comemorar. Porque não vai mais ser aqui, né? Agora teremos um escritório de verdade. Nossa, o Ana comprou um. E a gente vai se mudar. A gente não. Quem olha, parece que eu trabalho todos os dias aqui, né? O escritório da minha agência. Tô sozinha, não tem nada pra fazer. Eu vim com esse vestido porque eu quero gravar um vídeo com ele. Mas eu não sei se o filmmaker vai voltar pra cá. Se ele não voltar, eu vou fazer do celular. Tô cheia de cólica. Vou dar uma sentadinha aqui pra esperar o povo chegar. Eles devem demorar um pouco, porque tá todo mundo junto. Tô indo lá embaixo gravar agora. A Ana minha emprestóculos dela da Mil Mil, tá? E eu não vou levar... Eu acho que eu não vou levar a câmera lá embaixo, não. Porque não vai ter ninguém pra segurar pra mim, infelizmente. Então, só vou fazer o vídeo. Aí quando eu subir, eu volto pra falar com vocês. Porque a Ana não vai poder, que ela vai estar ali na mesa. O pessoal vai estar no comercial. É isso. Até daqui a pouco. Gravei, gente, já. Foi rapidinho. Vai ser um Reels do look só. Só que ali, né, tem um filmmaker e tem a câmera. Fica top o vídeo. Vai ser um vídeo de câmera lenta. Eu acho muito legal. Com esse vestido aqui. Olha lá da Shein. Esse que desenha o corpo. Eu adoro ele. Ele dá um efeito muito legal. E tem que aproveitar pra usar. Porque é um vestido de moda, né? Daqui a pouco já... O povo já não tá mais usando. Ele tem um nome específico. Eu não sei qual é, mas tem. Se eu achar, eu vou colocar nos comentários pra vocês. Voltei. Quando eu tô em São Paulo, cada hora eu apareço um lugar. Porque... Cara, é uma correria. Eu já gravei os vídeos que eu tinha que gravar hoje. A Ana tá lá no escritório ainda. Eu voltei pra casa só porque meu celular tava ficando sem bateria. E ninguém tem o carregador desse iPhone 15. Que é diferente. Aí eu voltei pra carregar meu celular. E eu acho que eu vou dar uma descansadinha. Porque eu tô com cólica. E tá um pouco forte a cólica. Eu não sei o que a gente vai fazer hoje à noite. Eu acho que ela vai fazer guacamole. Eu tô lendo pra comer a guacamole dela. Porque é muito boa. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que ela faz. Que é um pouco diferente das que eu conheço aqui do Brasil. Ela coloca, acho que... Creme azedo, que chama. Aí eu vou mostrar pra vocês. O abacate mole não presta. O abacate tem que ser durinho assim, ó. Tá vendo que ele tá verdinho. Quer apostar? A gente vai abrir e ele vai tá preto. Abacate preto não presta. Ó. Isso aqui é lixo. Por isso que as pessoas acabam usando o abacate desse jeito. Achando que ele tá... Ah, tá mole, tá maduro. Não. O abacate mole é lixo. Ele não presta. E é aí que a pessoa erra no guacamole. O guacamole tem que tá assim, ó. Vamos ver se ele vai tá que é bom. Eu tenho dificuldade de deixar avocado. Ele tem que tá assim, ó. Aí você tira essa partezinha aqui. Ó, esse aqui ele tá perfeito. Mas ele é bem pequenininho esse aqui. Não sei por que. Ele é tudo miudinho. É. Entendeu? Porque novamente... Olha. Vai ter que usar todos os abacates aqui pra... Pra poder fazer uma porção legal. Entendeu? Assim, ó. Ó. Mas ele tá bom, tá vendo? Olha que lindo, tá vendo? Entendeu a comparação de um pra outro? Se você usa ele, fica... Daquele jeito, fica com um gosto horroroso. E o que que acontece? As pessoas que não sabem o que fazer, acabam usando o abacate marrom. Entendeu? Assim, ó. Isso aqui é abacate passado, ó. Isso aqui não presta, entendeu? Isso aqui é lixo. Eu lavo a cebola pra quebrar um pouco o sabor da cebola, sabe? Que eu sempre dou uma lavadinha na cebola, sabe? Aí eu seco. Lá vou dentro. O tomate. Aí aqui, ó. É o jalopinho, tá vendo? Só que o jalopinho brasileiro é uma bosta, cara. Ele não tem gosto do jalopinho, sabe? Ele não tem o gosto de apimentado. Não pra mim, que tá acostumado com o jalopinho, entendeu? Essa é a pilota que você usa. Essa pilota que eu uso. Não, eu uso um pouquinho da preta. Ah, tá. Aí eu corto o tomate bem pequenininho. Como se fosse um viragrete pequenininho, sabe? Não, não. Já vai voltar pra casa e ficar procurando esse creme azedo de novo. Mas eu vou passar mais tempo de novo querendo comer o negócio. Não, você tem que ir, como é que fala? Você tem que ir no supermercado especializado. Não adianta ir em qualquer supermercado. Você não vai encontrar. Gente, a Marina chegou. Já chegou. Eu tô expulsa pro outro quarto. Pra eu não ter que aguentar o despertador dela. Eu morrendo de saudade, tá? Eu falei, fica no outro quarto, por favor. Tá bom? Morrendo de saudade. Toda carinhosa. Ah, eu também não gosto. Tu gosta do despertador dela? Ninguém gosta, gente. Ninguém gosta. Cria inimizade. Tá, na realidade, eu gosto de dormir sozinha na cama. Tanto que ninguém dorme comigo. Manda no ar. Vai, bora pra lá. Vai, bora pra lá. Vou finalizar esse vlog por aqui. Que amanhã eu vou começar outro. Os primeiros dias foram basicamente esses, né? De gravação. E muitas vezes eu tava usando a câmera, né? Então não dá pra gravar o vlog e gravar o conteúdo ao mesmo tempo. Mas eu espero que vocês tenham gostado de ver um pouco. Olha, minha mãe aqui. Que isso? Olha, minha. Vem, monstro. Cala a boca. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.